Ei, ei, pra frente! Olha, gente, usuários da ciclovia, ciclovia que fica ali na Avenida José Baixos, no bairro Demócrito Rocha, estão reclamando, atenção, AMC, estão reclamando que veículos estacionados e motos circulando ali no local, impedindo a passagem das bicicletas. Alô, AMC? Ricardo Lima vai mostrar pra você aqui, ó, na tela. Valderi tem mobilidade reduzida, mesmo assim ele não abre mão da atividade física. Ele, assim como outras pessoas, escolhem aqui este calçadão que fica na rua José Baixos, aqui no bairro Demócrito Rocha, para fazer atividade física. Mas ele reclama de, muitas das vezes, não conseguir transitar por aqui. Essa linha aqui é feita pelos pedestres. Um dia desse uma moto ia me pegando aqui também, por conta que a gente vem aqui por cima dessa via aqui, a moto vem de lá pra cá e fica aqui sem a gente poder passar junto com eles, né? Passa por aqui, tanto é senhor, criança, brincando aqui, aí fica difícil pro pessoal caminhar por aqui. Se para Valderi, que anda a pé, ele encontra dificuldade de transitar por aqui, imagina quem passa de bicicleta. Essa é uma ciclofaixa, deveria ser de prioridade dos ciclistas. Mas os carros que ficam estacionados aqui nesse local, em algumas situações, eles invadem a ciclofaixa, impedindo o fluxo dos ciclistas. O telespectador da TV Cidade, que enviou o vídeo mostrando a situação, ele mandou áudios também, explicando os problemas enfrentados aqui. Os moradores de um condomínio aqui de frente, eles estacionam os carros aqui na ciclofaixa, em cima das calçadas, impedindo a circulação de bicicletas e os ciclistas mesmo. Até quem não é ciclista, os transremontes. Além de já estar na sombra aqui, o pessoal ainda estaciona mesmo em cima da ciclofaixa. Isso é uma falta de diesel respeito com o cidadão. Nosso entrevistado preferiu manter a sua identidade preservada. Ele tem medo porque ele precisa passar por esse local todos os dias. Eu imagino que esse ponto aqui não seja permitido estacionamento por lei. Até porque não há um acesso aqui para o estacionamento. Apenas para a passagem de um lado para o outro, conforme a gente vê aqui. Mas as pessoas que moram nesse condomínio e em residências próximas, aproveitam a sombra que faz o viaduto destinado ao VLT para deixar os carros nesse local. Ali à frente tem um que está quebrado e que tem um dos pneus que está invadindo a ciclofaixa, o veículo de cor preta. E esse é apenas um dos muitos exemplos que se encontra por aqui. Os usuários aqui deste equipamento dizem que falta fiscalização por parte dos órgãos competentes e em razão disso as pessoas acabam abusando. A pergunta é, é permitido ou não deixar o carro aqui na ciclofaixa? A gente já sabe que não é. E enquanto esse problema não se resolve, o seu Valderir Félix, ou até mesmo o senhor que falou com a gente e pediu para não ser identificado, eles continuam tendo dificuldade de se locomover por essa região em função desse problema que a gente está mostrando. Ricardo Lima para o Cidade 190. A gente está perto, né? Ciclovia fechada talvez não tivesse assim, né? måste sobrku exigir uma reglagem. Ok, vamos lá. werden будут sempre Berêta scherマ e mascarem stoprem. Agora, vamos lá. Vamos lá.